Música Acho que é uma festa digna do tamanho, da grandeza, da importância da Copa do Brasil. A gente não pode fazer nada menos que isso. É uma competição que mexe com o país inteiro, que envolve representantes do país inteiro desde o seu início. Teve uma final num mineirão lotado, quebrando recordes. É uma festa linda, então a cerimônia, o pré-jogo foi digno da grandeza da Copa do Brasil, que ano que vem será ainda maior, com novos valores, com novas cotas, com novas iniciativas, com novos projetos que o CBF vai encabeçar com certeza. Então a gente está muito feliz com o resultado e parabeniza Flamengo e Cruzeiro, especial Cruzeiro, sagrou campeão. E vamos lá, ano que vem tem mais. E vamos lá, ano que vem.